Olha, falando em arrombamento, uma loja de roupas no bairro Getúlio Vargas, na região central de Aracaju, foi invadida por duas mulheres, dois dias seguidos, né? A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. A dupla agiu na madrugada de segunda para terça-feira. No primeiro dia, levaram roupas de crianças. No segundo, furtaram bolsas e cangas de praia. As arrombadoras receberam a ajuda de um homem. Elas foram vistas perto da Catedral Metropolitana de Aracaju e detidas pela Guarda Municipal. Uma já foi identificada como Tauane Santos Florencio, a outra é menor de idade. Elas confessaram um furto e informaram que a mercadoria roubada foi vendida no Parque dos Faróis, em Socorro. A dupla foi conduzida à delegacia plantonista, né? Só tem ninja.